A entrevista agora é com o vereador Irmão Carlos. Hoje é o primeiro dia que você está aqui na Câmara, se assim podemos dizer. Qual o aluncio geral que o senhor faz da reunião de hoje? Bom dia a todos os ouvintes da Interação FM. Bom dia também a você, Cíndia Barbos, que está aqui conosco na Câmara de Vereadores. Hoje, como você falou, é o meu primeiro dia, o meu posto foi terça-feira de 1. Estive aqui na Câmara de Fevereiro e Março, estou retornando agora, com a saída do vereador Lúcio Fabrício, por motivos pessoais, e nós assumimos aqui. Sobre o balanço da reunião de hoje, foi realmente uma reunião muito importante. Teve alguns empassos, mas a reunião aqui sempre é assim, tranquila, calma, um pouco agitada, com a doação, às vezes, um pouco polêmica, mas acredito que cada reunião tem um objetivo, cada vereador tem um argumento, cada vereador tem um requerimento, cada vereador tem um projeto de lei, e com certeza procura levar isso para que a nossa cidade, o nosso povo, seja beneficiado por cada projeto, cada requerimento. Quando o projeto é um pouco diferente daquilo que o povo espera, com certeza sempre há um levado, sempre há uma, podemos dizer assim, uma palavra mais forte, mas, graças a Deus, aqui naquilo sempre é tranquilo. Todas as pessoas podem vir assistir aqui a reunião com tranquilidade. Vereador, o senhor acabou falando na questão de projetos. O senhor fez dois requerimentos no caso, um deles que eu achei diferente, foi a questão de um monumento no centro da cidade de uma Bíblia. O senhor não acha que isso acaba sendo ilusitado? É, recorde sim que acredito que não. Quando eu falo assim, um monumento bíblico, são aqueles, por exemplo, com a Bíblia aberta, com palavras escritas, que fiquem plantadas em uma praça. Por que a Bíblia? Porque andando em nossa cidade, a gente não vê nenhum desse, a não ser lá no cemitério, um monumento daqui com a Bíblia aberta. Mas eu falo de um monumento mais bonito, que as pessoas ao passarem, ao verem aquele monumento, se lêem da Bíblia. Hoje nós já estamos vendo que nas escolas, nos colégios, não se incentivam mais os jovens a lerem a Bíblia. Se você parar uma pessoa na rua e perguntar se ela leu a Bíblia hoje, ela vai responder que não. Até mesmo, às vezes, as pessoas evangélicas não têm hora para ler, devido muitos trabalhos, muitos estudos. Então, assim, as pessoas vão perdendo um pouco a vontade de ler o livro, que é mais lida, que é a Bíblia Sagrada, o livro dos livros. E, nesse momento, eu falei, mas voltar, porque todos os sábados você pode passar pela manhã, de 8 às 9 mil, é que tem um culto feito pela Igreja Evangelha da Assembleia de Deus. E, poxa, faz mais de dois anos que vem sendo esse culto. Então, colocando aqui no mapa daquela Bíblia, as pessoas pararão naquele local e sabendo que ali é uma praça exclusiva para qualquer igreja fazer um trabalho voltado para a palavra de Deus. Só sejam bem rapidinho. Obrigada. Obrigada. Obrigada.